Ah papai me ilumina para eu poder pregar. Ah já está ligada a luz, já estou iluminado já pai. Mamado irmão, você já ouviu falar em macumba? Ah fizeram macumba para mim, por isso que minha vida não vai para frente. Mas também existe a macumba gospel e é isso que você vai ficar sabendo agora, então já deixa o seu like, já se inscreve no canal e ative as notificações porque hoje nós vamos saquear o inferno. Seja lá o que isso significa, aleluia. Xaramandai papai, crente chegando em casa, esparramando sal grosso pela casa, o que que é isso? Macumba gospel, só que ele não fala que é para espantar mal olhado, ele fala que é para espantar encosto. Crente levando para a igreja foto de parente, roupa de parente, pertence de parente, o que que é isso? Macumba gospel. Crente passando óleo da unção na porta de casa, óleo da unção em cima do carro, óleo da unção em cima de tudo, o que que é isso? Ele quer fazer uma fritura? Não, é a macumba gospel. Critica a figuinha do bandista, mas anda com chaveirinho ungido da corrente dos 70 pastores. Fala mal do terreiro, mas na igreja, no reteté, rodopi igual uma pombagira, eu não sei como é que não fica tonto e senta os corno no chão. Ah, mas apóstolo Arnaldo é diferente viu, porque isso é uma manifestação de Deus. Ah é mamado, Deus quer que a pessoa se transforme num peão da casa própria? É o que? É o crente Beyblade? Venham no culto de poder, nós vamos jogar Beyblade humano. Da cantaralabacanta, iandessébia mihuaro. E fala que o clima de terreiro é pesado. Ah não, você gosta de terreiro, você gosta de macumba, de um bando aí, não gosto não. Isso aí é muito pesado, muito carregado. Mas na igreja pentecostal de parede de chapisco, só se ouve o batuque de pandeiro. E todo mundo girando e se sacudindo, como se estivessem sofrendo um ataque de vespas. Aí o clima é maravilhoso né irmão? Nossa, que paz que eu estou sentindo no meio dessa gritaria histérica e dessa gente toda se desmaiando. Tem igreja evangélica que é tão parecida com terreiro, que eu já vi Sarsi entrar enganado. Xarapong iandessubia. É verdade papai. E o pastor que não conhecia esse negócio de Sarsi, falou assim ó, você que está aí atrás de gorro vermelho, vem aqui na frente que eu vou orar por você, Jesus vai te libertar do vício do fumo. Pena que não tem como fazer nascer outra perna, mas do vício do cachimbo Jesus vai te libertar hoje. Aleluia. Ah mas apóstolo, na minha igreja não tem macumba não, irmão a gente passa na porta da tua igreja só se ouve falar de Exu Caveira, Zé Pilinta e Pombagira. Nem o próprio centro fala tanto deles quanto em certas igrejas evangélicas. Tem pastor que parece que já foi um bandista ou faz curso de religião afro porque chama os encostos tudo pelo nome. Traz esse incorporado aqui, quero falar com a Maria Mulambo que está dentro dele. Ah mas apóstolo Arnaldo, na minha igreja não tem despacho e nem oferenda. Pois é, meu amado irmão, você não faz despacho de frango assado, mas o teu despacho vai dentro de um envelope especial, às vezes em cheque, às vezes em nota de dinheiro, e às vezes o teu despacho é em forma de cartão de crédito, porque as igrejas estão se modernizando. Characanda Iandessubia, nós estamos aceitando até Bitcoin. Ah mas apóstolo Arnaldo é diferente porque na macumba eles fazem um passe. Mas mamado irmão, na igreja o pastor não vem te orar com imposição de mãos? Se deixar ele enfia até o dedo no teu demão. Eu já vi pastor com a desculpa que ia orar pelo coração apalpar os seios das irmãs. Será que ele vai desentupir as artérias beliscando os mamilos? Olha aí, ó, é mistério, hein, acharabarabacébia. Imagina se você fala para o pastor que você está com problema de próstata. Aí já vem ele com um dedo desse tamanho, um potinho de óleo, um gelo e um pouquinho de areia do Rio Jordão. Rabassubia, menerrébia, sai fora que rabo. E tem gente que diz assim, olha eu fui vítima de feitiçaria, colocaram meu nome na macumba. Irmão, e quantos que são vítimas de feitiçaria gospel? O que tem de pastor amaldiçoando as pessoas com câncer, é a doença que eles mais gostam de amaldiçoar, pai, esse tal de câncer. É isso ou acidente, principalmente acidente de helicóptero ou avião. Ó, helicóptero caiu porque falou mal do pastor, não importa se morreu umas 10 ou 20. Se o pastor amaldiçoou, morre gente de tabela, vai de bônus. Porque com Deus é assim, mamado irmão, ele não sabe ser sniper, ele atira de bazuca. E dane-se quem te vê perto. É, mamados, macumba gospel existe. Mas quem é membro do meu canal, além de receber recompensas exclusivas, está imunizado. É, contra qualquer tipo de macumba gospel, tá com o corpo fechado, com as pregas tudo trancado. Aleluia! Ele tá com um tipo de escudo invisível de imunidade, amém? Clique em seja membro e receba essa benção. Tem, tem, tem! Beijo no seu demanto!